Oi, gente, eu vou ser um cachorro que anda de skate. Olha aqui. Vuf, 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 vuf. É o cachorro bom! Todo mundo vira uma coisa e vem atrás de mim que eu quero mostrar um lugar pra vocês, um lugar secreto. Tá, oi! Mas não é o macaco, não. Tá, não é o macaco secreto, não. Tá aqui o macaquinho, tá aqui o macaquinho. E ali na frente tem uma outra coisa, gente. Vem cá. O quê? Mas já caiu! Eu não posso encostar porque é Subway Surf, né? Não pode encostar, não. Não, Nath, não é Subway Surfers, não. É Surfy. É Subway Surfers. Não é Surfers, não, Nath. É Surfy. Surfer, Surfy. Surfy. Que surfy? Aqui, ó. Vou mostrar. Subway Surf. Ah, não! Que droga! Tem alguém me empurrando. Não, Nath, eu sei jogar. Você não sabe jogar Subway Surf. Eu sei jogar Subway Surf, sim. Subway Surfers. Não sabe não. Sei sim, ó. Viu? Aqui, gente, o lugar que eu quero mostrar pra vocês é aqui do lado, aqui, ó. Amei! Todo mundo tá me vendo aqui, ó, que eu pulando, tá bom? Você tá pulando o jogo? Olha aqui, gente. É o lixinho. É isso? É o lixinho. Aqui é o lixinho. Tá vendo o lixinho? Tá? Lixinho. Aí aqui dentro tem uma outra coisa aqui, ó. É uma lojinha. Olha, tem o moço da lojinha. Você é o moço da lojinha. Não, não vou ser não. Tem que ter aqui. Agora, gente, vamos andar lá no tri. Tem o moço da lojinha. Tem outro prédio aqui do lado, aqui, ó, com um espetor. Olha um espetor. Aí, gente, vamos virar um espetor. Quero virar um espetor. Vamos! Como que faz pra virar um espetor? Ele anda engraçadinho. Ele anda engraçadinho com a mãozinha aberta, né? O espetor. Ele tem um bigodinho espetor. Olha dois espetor. Ele brigou, espetor. Brigou. Ah! Não é isso, irmão. Não é todo mundo. Eu quero virar o espetor. Eu acho que o espetor é do mal, viu? Gente, como que vira o espetor? Quero virar o espetor. Não tem como. Vamos lá no espetor de novo. Só o espetor pode ser um espetor. Gente, agora eu vou ir de skate com esse menininho. Vum! Gente, eu quero pegar também aquela... A botina. A botina. Volta aqui todo mundo do espetor. Tô espetor voando. E, ó? Eu peguei a botina. Viu, Niki? A botina? Aham. A botina. Agora eu pulo alto. Pulo muito alto. Agora eu pulo alto. Ô, Niki, por que você não virou nenhum bichinho? Eu vou virar. Calma aí. Tem que virar um bichinho, Niki. Agora todo mundo vem aqui no final, gente. Porque tem um trem quebrado. Aqui, ó. Todo mundo vem... Quebrado! Aqui o trem de quebrado de lado. O trem quebrado de lado. Ele tá quebrando a viagem. O espetor tá lá. O espetor. Olha o espetor. Olha lá o espetor. Ele tá voando. Não, mas ele tá voando. Ele tá bugado, o espetor. Ah. E também é pra ele? Não, porque esse menino conseguiu essa arminha. Olha quem é uma arminha. Eu quero a arminha também. A arminha... É eu! O espetor... É você, amandinha! É eu! Mas onde você conseguiu essa arminha, amandinha? Na caixa! Na caixa, amandinha! É! Eu quero também pra eu pegar o espetor. Todo mundo vem aqui, gente. O espetor tá parado. Tá bom, espetor. Ele tá bem aqui em frente ao lugar. Vamos, vamos. É. Tá todo mundo aqui perto de mim, tá todo mundo, tá? Sim, sim, sim. Agora eu tô correndo porque eu quero pegar a caixa. Eu vou pegar a caixa, depois eu vou pegar o espetor. Amandinha, você sabe virar o espetor? Eu não! Ah não, amandinha. Eu quero virar o espetor. Olha aqui quem tá aqui, ó. Olha a esponja! Não, não é a esponja, não! É sim! Não é não! É sim! É sim! Não, porque a esponja tem a cabeça quadrada e ele tem a cabeça amarela e esse aqui tem a cabeça azul e o esponja não tem cabeça azul, amandinha. É uma esponja! Ele tem uma cortina! Não, não pintou não, amandinha. Esse aqui não é esponja, não. Pintou! É sim! Não é não! É sim! Não é não! É sim! Não! É o espetor! Eu não gostei do espetor, não. Agora eu quero a caixa. E eu vou ir de ninja agora. O espetor não vai me pegar o espetor, não. O espetor. Todo mundo cuidado com o espetor, tá bom? Tá bom! Vamos voltar lá no esponja. Todo mundo volta no ponto de encontro do esponja, tá bom? Tá bom? Uhum, tá bom! Ele não é Bob Esponja, ele é só esponja. Ah! Que ninja é esse? Para de ir de mim, porque o espetor me pegou. Amandinha, você tava com o robôzinho, né? Sim, eu tô com o robôzinho. O robôzinho dá sorte, né, amandinha? Sim, dá sorte. Eu também vou de robôzinho agora. Pum! Eu acho que o robôzinho não perde. Pum! Porque o robôzinho é pequenininho e bonitinho. Pum! E eu vou pegar agora com o robôzinho isso aqui, ó. Pum! Viu? Eu pulei no negócio e não quebrou. Eu falei que o robôzinho tem hack. Tem robô! Vamos todo mundo de robô, porque o robô aqui é o robô. Pum! Pulei! Pum! Eu tô de robô! Eu tô de robô! Tá de robô, Nati? Tá de robô? Ô, Sofia, não vem de ninja não, porque o ninja o petor pega. O espetor pega, tá bom? Tá bom. Pum! Aqui, ó, todo mundo vem no esponja. Tô chegando no esponja. Eu vou passar no esponja. Eu tô esperando você. Eu tô indo. Você tá no esponja, Nick? No esponja? Eu tô esperando. O espetor me pegou. Ô, Nick, o espetor tá aí, o espetor, o petor? Tá não, tá não. Tá assim, tá assim. Cheguei, cheguei, cheguei. Aqui o esponja. Agora vamos reto, gente. Vamos. A gente caiu um prédio. Olha lá. Tem que pular. Tem que pular? Pum! Não tem que pular, não, porque o prédio passa reto. Aqui, ó. Ah! Viu? É só bug. Ele finge que a gente tem que pular, mas não tem que pular. Não, é só bug. É de mentirinha. Vamos reto agora. Todo mundo passa reto, tá bom? Passa reto, tá bom? Tá bom! Agora o papel. Pum! 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 Quem fica no papel mais alto é ganhado. Pum! Não, não. Eu sou mais alto. Ah, eles são iguais. Ah, eles são iguais, né? Quem fica no papel mais baixo é ganhado. Pum! Pum! Tá bom, agora vamos reto. Pum! Invasão de Bobô! Ah, Pum! Cuidado! O robô também! Muito robô! Não, mas esse robô é bonzinho, dá pra passar por... Ah! Ah! Ai! É muito obrigado! Gente, eu fiquei com 1% de vida! 1%! Se você encostar alguma coisa... Se eu encostar na mãozinha do robô, eu perco. Sim. Se encostar... Pode encostar na mãozinha do robô. Não, não me empurra! Não me empurra! Eu vou empurrar! Para! Empurra! Para! Empurra! Não me empurra! Empurra! Aí vai me dar bracinho. Empurra, 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 empurra! O robô vai me dar bracinho. Não! Não! Ai! O espetor! Ah! Bem feito, bem feito, o prato feito. Tentou me empurrar. Chegou o prefeito! Sim! Agora eu vou virar esse aqui que tem um cabelinho legal. Vamos todo mundo lá. Viu? Tentou me empurrar. Sim. Chegou o prefeito com o espetor e fez o prato feito. Sim! Gente, vamos agora. Pegou você também, tá bom? É o que, Nati? Pegou você também. Não! Não é bem feito, é bem feito o prato feito pra você. Não! Não! Não, 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 sim, 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 sim. Não, é bem feito o prato feito pra todo mundo. Pra você, só pra você. Não! Não! Ô, gente, a gente vai fazer agora peto, 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 prefeito, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom! Tá bom. Quando a gente chega perto dele, tem que fazer o peto, 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 prefeito. Ah! Ah! Chegou o espetor! Ô, gente, eu vou escolher o mais forte. Tá bom, o espetor não tá do seu arco. Esse aqui é o mais forte. Olha a cara dele. Uh! É claro que ele não tá do meu lado, né, Nati? Ele tá correndo por aí. Se ele estivesse do meu lado, ele teria me dado um susto. Hi, hi, hi! Ô, gente, todo mundo agora encontra lá no robô, tá bom? O robô, tá bom? Tá bom! Tá bom! Vrum! E toma cuidado com o espetor, tá bom, gente? O espetor tá por todos os lugares. Vrum! Deixa eu ver se o espetor tá bugado aqui ainda. O espetor tava bugado. Eu tô pegando a caixa e abrindo. Vocês tão abrindo as caixas também, né? Né? Sim! Aham! Tá abrindo todas. Aqui, ó. O espetor não tá mais aqui, não. O espetor tava aqui, ó. Não tá mais aqui, não. Agora todo mundo encontra lá no... Lá no prefeito, tá bom? Com o robô prefeito, tá bom? Tá bom! Tô indo! Aí a gente vai fazer peto, 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 prefeito. E tem que passar do robô sem perder, tá bom? Tá bom! Tá bom! Ah! Ah! Eu tô chegando agora no prefeito e eu tô com o Jake. O Jake é o principal. Ele é o principal, tá bom? Tá todo mundo no robô, no robô? Sim! Claro! No robô do esponja. A Amandinha faz peto, 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 prefeito. Vem, Amandinha, vem. Amandinha! Assim, Amandinha. Assim, ó. Ah! Assim, ó. O espetô tem um bigodão. Ele é o do bigodão. Tá bom, tá bom? Tá bom! Vai! Peto, 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 perfeito! Não, Amandinha, não é peto, 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 prefeito. Não, Amandinha, assim, ó. É só. Peto, 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 prefeito! Espetô! Vai, Amandinha. Espetô! Ah! Ah! O espetô tem um bigodão. Ele é o do bigodão. Ele dá um bracinho. Olha lá, ele tá de lado, gente. Olha que engraçado esse espetô. Ele tá me pegando. Cuidado! Cuidado que agora tem o trem. Ah! Ah! Ah, não! Ah, não! Eu tô vendo de novo. Eu tô vendo de novo o espetô. Ah, o espetô tá lá na frente, o espetô. Ele tá atrás da gente. Ainda bem que ele tá atrás de você, porque dele me pega, porque eu tô atrás dele. Vai trazer o espetô aqui. Não! Trazer pra cá não, Nati! Vou trazer! Não! Tá bem feito! Vou trazer pra você agora, Nati! Não, vou trazer pra você. Traga pra você de novo, Nati! Vou trazer o espetô barrigudo pra você. O espetô barrigudo tá ali. E ele tá correndo atrás da Nati. Pegado atrás! O trenzinho tá vindo me pegar. Mas eu vou conseguir escapar. Chegando no final. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Só mais um e... É o fregueso! Ai, não! Não quero mais jogar esse jogo, não! Tchau! I am trying to do Is say I love you Ou, 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 ou And all the things that you do Ou, ou, ou Sounds like a fool Cause when you touch my head Tchau, tchau.